Entrei na Feira da Fruta, pra ver o que a Feira da Fruta tem Vamos lá, eu vou escolher aqui o personagem do Coringa Peraí, deixa eu pensar melhor, não, Clayface Clayface sempre, mano, pula alto e tem super força, é um personagem maneiro Vamos lá Muito bem, já aqui vai ter um monte, a gente anda pro lado esquerdo da fase Aqui a gente tem o Hostage Vamos libertar esse Pronto, tá liberto A gente tem que fazer o seguinte, vamos quebrar isso aqui Botar a bomba Bomba E tem, aparentemente, três paradas dessas pra gente quebrar, né Uma tá aqui Vamos quebrar essa aqui também Vamos subir aqui com o garoto prodígio, o menino prodígio Essa aqui é a próxima gárgula que a gente tem que quebrar Explode, duas de três Aproveitando que a gente tá aqui, bota a arma sônica do Batman Vamos quebrar essa vidraça Se posiciona direitinho aí Aí, quebra o vidro E pega o segundo minikit O segundo não, vai ser o seu primeiro, na verdade, né Daqui, ó Vou pegar esse personagem que pula alto Eu consigo segurar nessa Não adianta nada Vamos descer aqui, tem que quebrar aqui E levantar uma escada, senão não dá pra subir Faz a escada Vamos subir com dois personagens Que a gente tem que pisar ali Um em cada botão, né Sobe, sobe, sobe Beleza, espero seu amigo subir também Pisou ali e abriu aqui pra gente Acessar o terceiro minikit Já vou coletar essas peças coloridinhas aqui Que eu vou precisar delas Passa aqui, sem ligar pra esse tiroteio Vamos pro outro lado da fase Onde a gente vai encontrar aqui, ó A última gárgula que a gente tem que quebrar Né Vem até ela aqui Vamos colocar uma bomba Arma bomba explode Não era pra eu ter caído, né, mano Mas tá bom Vamos subir aqui de novo Não tem problema, né Sem problemas Pronto O quarto minikit Vem aqui pro extremo direito da fase A gente vai encontrar aqui a tal da máquina Bem escondidinha Vamos aplicar aqui as 25 pecinhas que a gente pegou Daí Quebra Vai dar acesso aqui Ao quinto minikit No quarto minikit, desculpa Que eu tô Tô adiantado em um aqui Tá, normal, né Aí vai cair aqui E a gente vai fazer um ventilador Que vai levar a gente lá pra cima Só que a vez da gente entrar aqui na catedral A gente vai Vim pro lado direito E aí Opa E aí vai conseguir acesso A essa parte aqui Caraca, sério? Acho que tem que ir com o personagem Que tem o esquema de planar aqui Calma aí Aí Puxa a alavanca Vai dar uma alavancada ali naquela parada Aí a gente vai Conseguir subir ali, né Teoricamente Sobe aqui nesse Nesse pilar Não Vira pra frente Aí, dá um pulo duplo E esse aqui Esse aqui a gente tá mais perto, hein Aí Beleza Já temos o O quinto minikit Ah, tô confuso aqui Beleza Vamos dar um rolê Pro lado esquerdo da fase Né Vamos passar aqui Quebra aqui essa parada E com o personagem do Coringa A gente vai acionar essa Esse motor aqui Aciona o motorzão Aê Aí muda aqui pro personagem da Arlequina Que tá mais perto Sobe aqui no andaime E pega O sexto minikit O sexto minikit Isso mesmo Certo Chegando aqui nessa parte Vamos pegar um personagem Ó Da Poison Weave E aí você dá aquele pulo duplo maneiro Aquele pulo duplo amigo Do caminhoneiro No caso eu caí aqui Tá vendo Não era pra cair E aí você consegue acessar essa outra parte aqui Ah, com o Robin também você consegue É só na hora de subir você Dá uma jogadinha pra esquerda E aqui no cantinho A gente vai pegar O sétimo minikit Beleza? Bom, aqui a gente vai Dar uma caída aqui Caiu Opa Vamos arrebentar a parada toda aqui Arrebenta 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 Pega um personagem que tem a Força descomunal Mr. Freeze serve Opa E vamos empurrar esse Esse órgão Até esse Essa parada de ar Né? Aí a gente vai pisar aqui algumas vezes Ó Uma Duas Três Quatro Vai vir uma mulher Não me pergunte Isso não faz o maior sentido Ela vai tocar uma parada E aí Aqui mesmo Onde eu tava Vai aparecer O minikit aí Que eu já tinha, né? Pra mim não apareceu Porque eu já tenho Então beleza Ficou tudo igual Você tem oito aí Eu tenho oito aqui Vamos lá Simbora Tá certo Nessa última parte Que a gente vai enfrentar o Coringa Estão os últimos Dois minikits Um tá Bem aqui Vamos ver como é que a gente faz aqui Pra pegar Só subir Bota um personagem que dá um super pulo E dá pra alcançar ele aqui, tá? Esse é o nono E o décimo A gente vai explodir Esse cachote aqui De metal Prateado E lá dentro tá O décimo minikit Com isso a gente tem 150 minikits Dos três episódios Do modo herói Né? E tá tudo completinho Vamos lá Para a Bate Caverna Não esquece de salvar Isso aí E vamos ver o que acontece Se a gente desbloqueia alguma coisa Alguma novidade, né? Beleza? Por enquanto já vou agradecendo Os inscritos, né? Como já é de praxe Muito obrigado pelos comentários E Olha lá Vamos ver O último minikit É uma cartinha de baralho Que da hora Aquela cartinha aqui Grande Que fica no Na Bate Caverna Vamos ver se Bom, de volta aqui na Bate Caverna, né? A gente já tem os 150 minikits É 50 Referente A cada episódio Vamos agora Passar lá dos troféus E vamos ver Como é que ela tá Lá completinha, né? Que eu nunca vi ela completa Vamos ver pela primeira vez Pra quem não sabe É só pegar esse elevador aqui E vai levar lá Pra Mansão N Beleza Olha aqui Tudo completinho Né? Eu me informei Pra gente desbloquear O Hazal Gu A gente precisa ter os 300 Os 300 minikits Então são 150 150 no modo herói Olha aqui a mansão N Aqui a O N Super Super Hero Kit Olha lá Quando a gente pega o Super Hero Status de Super Hero A gente monta uma pecinha aqui Então quer dizer Missão cumprida Pelo menos no modo herói A gente tem tudo Né? Inclusive já abrimos até a fase bônus Que tem aqui Então é isso Agora é fazer A caça aos minikits Do modo vilão Que eu já vou começar agora E Ver se a gente consegue Desbloquear o Hazal Gu No final Das 150 Pegações Entendeu? Fica ligado aí No canal do Exaltare A gente volta Já estamos com 71% Do jogo Finalizado Então não falta muita coisa Né? Beleza? Até o próximo vídeo E tchau Vamos me matar aqui agora Vamos ver que todo mundo se matar Êêêê Vamos ver hagas Êêêêno